Antes da final de domingo, como de costume às vésperas das partidas, Carinha trabalhou a parte táctilha apenas com os jogadores que devem iniciar a partida. Mais uma vez, Camacho e Paulo Roberto treinaram nas vagas de Rodriguinho e Gabriel, que estão suspensos. O Corinthians entra em campo contra a Ponte Preta com Cássio, Wagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Paulo Roberto, Maicon, Camacho, Jadson, Romero e Jô. Caso o Corinthians confirme o título estadual neste domingo, esse vai ser o primeiro de Fabio Carilli como comandante e o primeiro de Cássio como capitão da equipe corintiana. A questão da ansiedade, da hora e não chega domingo, eu acho que tanto para o técnico quanto para os atletas é do mesmo peso. A defesa corintiana foi um dos destaques da equipe nesse paulistão. Foram nove jogos sem tomar gols. Na Ponte...